Uma falha na rede elétrica pode ter sido a causa do incêndio em um apartamento no Vale do Aço. Vem comigo que eu quero te contar esse caso aqui. As chamas resultaram danos generalizados afetando móveis e estruturas do imóvel, né? A Gisele Ferreira tem acompanhado esse caso, ela e Rodney Ferreira, e vão contar pra gente aqui. Por favor, Gisele, boa tarde. Oi, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Este incêndio foi registrado em uma residência na Avenida Sesita, no centro de Timóteo. Quando os militares do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, encontraram muita fumaça saindo pelo vão de uma escada, o que estaria dificultando o acesso ao foco do incêndio. Os militares conseguiram chegar até o quarto, onde estava o foco das chamas, e conseguiram controlar o fogo. Segundo informações da proprietária, a moradora desta casa, o incêndio foi provocado pelo companheiro, que teria colocado fogo na própria casa após uma discussão. O incêndio foi controlado e, infelizmente, não teve vítimas, Nico. O incêndio foi controlado e, infelizmente, não teve vítimas, 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 não teve